Olha que interessante Olha Só para a tomada Está acusando Falha na tensão Ou interface Pelo código Olha, essa aqui é a BWH BWH BWH12 Vamos ver Vou trocar dela a interface Vamos fazer o teste Está aqui as peças Vou trocar a interface primeiro Testar a interface Depois a potência Sintoma de potência Vamos ver Olha a interface nova Interface zero Então não é a interface O problema Acabei tirado a caixa Montei Só conectei o plug aqui Então o problema não é A interface Beleza? Agora vamos instalar Uma potência nova Tirei a velha Vamos instalar a potência nova E vamos verificar Isso vai resolver o problema Essa é a potência Olha só Então eu instalei a interface Não resolveu É Aí instalei a potência nova Aqui Essa é velha Mandei para a eletrônica Para testar essa placa Disseram que não tem defeito nenhum Nela Me devolvi Não tem defeito O efeito está onde? Não tem defeito Aí o que eu fiz Comprei a placa Instalei Olha só Olha aqui Aqui muda Golder Beleza Beleza Nível da água Entra Aqui vamos para se esfugar Centroificação Ligou a bomba Olha só E segundo O rapaz lá Não tem defeito nenhum Na placa Ainda não conseguem Testar essa placa E acusava O problema na rede Ou na interface E na verdade O problema está na potência Na potência E assim O cliente está ficando Com a máquina parada Até achar o defeito Então quando pisca O encoder E avança etapas Ou é a rede elétrica Ou a potência E o que tinha me passado É que era a interface Mas é Rede elétrica Pode se inverter A tomada aqui Ela pisca também Dá o mesmo sintoma Faz na fase Mas o problema Que der aqui É a potência Está instalada Vou fechar aqui Fechar para o cliente usar E aí